Então, agora já finalizei, ó, fiz quatro desenhos, tá vendo? Caminho de mesa, lembrando que cada caminho de mesa tem um tamanho, tá? Aí aqui você já deixa pronto a outra flor, a flor do outro lado do caminho de mesa, que vai ser pregado aqui, ó, entendeu? Porque aqui, quando começa do lado de cá, você vai tecendo as flores, né? Agora você deixa essas prontas, faz essas três aqui, tá vendo? E agora nós vamos pregar. Pra gente costurar essa padaflor nesse lado aqui, vai precisar de uma agulha, vem essa agulha aqui, e vamos costurar. E pra não ficar torto, a gente faz o seguinte, ó, pega uma agulha de crochê, e passa aqui no finalzinho, porque senão a gente vai pregando, esquece de olhar e vai faltar aqui no final, tá? Aí aqui, ó, primeiro ponto alto aqui, a gente puxa, tá vendo? Pra cá, ó. Isso arremate pra lá. Deixa eu baixar mais. Prende bem aqui, bem, bem, bem preso, bem, bem arrematado, tá? Pra não ter o perigo de soltar. Agora aqui nós vamos pegar, ó, só a correntinha da parte de cima, ó. Não sei se dá pra ver daí, ó. Tá vendo essa correntinha aqui? Ó, essa correntinha com essa correntinha aqui de cima. E vamos costurando até o final, ó. Ó, tá vendo? Só essa aqui, vai ter duas correntinhas, uma em cima e uma embaixo, tá vendo? Aqui tem duas, ó, uma aqui e outra aqui. Nós vamos pegar só a de cima, ó. Tá vendo? Só a parte de cima e vamos fechando, ó. Vai ficando assim, ó. Pegando só a correntinha do lado de cima. E assim nós vamos fazer esse trabalho até o final, até chegar aqui no final. Aí eu volto. Então, tá emendado, ó, tá vendo? Costura aí todinho, volta todinho. Agora nós vamos fazer o arremate em volta. E nós vamos prender a linha aqui novamente. Vamos fazer um ponto baixo aqui. Melhor. Nós não vamos fazer começar aqui, sabe por quê? Vai dar diferença. Nós vamos começar aqui, ó. O primeiro ponto alto aqui. Vamos fazer ponto baixo. Um. Vamos arrematando essa linha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Prende com ponto baixo. Só ter cuidado pra não ficar muito larga e nem muito esticada. Agora vamos fazer. Cinco. Ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Fiz seis. Cinco pontos baixos e cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. De média assim, ó. Onde já vai ficar melhor. Aí coloca. Ó. E assim nós vamos fazer por toda a volta. Tá? É cinco, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Vou medir assim, ó. Vou colocar aqui. E assim nós vamos fazer por toda a volta, tá? Só lembrando que quando chegar nos cantos, vamos prender aqui, ó. Aqui, daqui pra cá tem que ser uma correntinha, tá? Ó. Desse ponto alto aqui até esse ponto alto aqui, ó. As cinco correntinhas tem que pegar aqui, ó. Tá? Quando chegar lá no outro, quando chegar no canto lá, eu volto pra explicar pra vocês. Então, chegando aqui no final, já dei a volta em tudo. Vou fazer cinco correntinhas. Ó. Prender aqui. Todas, a todos os cantos. Todos os cantos tem que ficar assim, tá? Agora nós vamos andando ponto baixíssimo até chegar ali no meio. Ó. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Até são seis, né? Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Pronto. Agora aqui a gente faz uma corrente e vem aqui, ó. Aqui nós vamos fazer um leque. De quatro pontos altos, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Mais quatro pontos altos. Três. Formando assim o leque. Uma correntinha. Vamos prender aqui, ó. No meio, tá vendo? Ponto baixo. Uma correntinha. E vamos repetir de novo o leque. Ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Prende aqui com ponto baixo. Formar o leque. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma correntinha. Prende aqui no meio. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Esse é o arremate. Do caminho de mesa. E assim nós vamos fazer até o final. Uma correntinha. Vamos dar a volta no caminho de mesa todinho. Tá? Vocês fazem aí. Que eu faço aqui. No final eu volto. Pra gente finalizar a peça. Ó. Três correntinhas. Faz o... Picozinho. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. E assim nós vamos trabalhar em volta do caminho de mesa todinho, ó. Tá vendo? Vai ficando assim os picôzinhos. Uma correntinha. Prende no meio certinho. Ponto baixo. E vamos fazer então. No final eu volto. Então, meninas. Ó. Finalizei o caminho de mesa. Tá vendo? Ó. Todinho. Está finalizado. Agora nós vamos colocar... Vamos passar agora o azul... O correntinho azul... No... Pra... No meio ali pra fazer... Um lacinho do lado e do outro. Tá bom? Então, meninas. Então, meninas. Finalizei o caminho de mesa. Ó. Tá vendo? Desculpa. Tá lançando demais. Tá vendo? Finalizei ele. Tem um metro e sessenta. Na verdade ficou um metro e sessenta e cinco. Tá? Então, espero que... Espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, deixe o comentário na caixinha aí de inscrição que eu... Na caixinha aí de inscrição do vídeo que eu respondo, tá? E... Não esquece de deixar o seu joinha. E vamos fazer... Vamos fazer crochê... Pra... Pra gente vender... Pra gente enfeitar a casa. Né? Esse aqui é o encomendo. Ó. No finalzinho, não esquece de colocar a pérolazinha no miolo da flor. Tá bom? Então, beijo a todos. Quem não se inscreveu no canal, peço que se inscreva pra ajudar, tá? Beijo, beijo. Até o próximo.